Abertura 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 Professor e provoca bastante o goleiro Lucas, partiu para a bola Douglas Jesus com a perna direita, bateu, espalma o goleiro Lucas! Vem o Ricardo, perna esquerda, inverteu para o Eric, gol o pé! Saiu o Serginho, levou para o fundo, pé direito, chute! Chute cruzado, salva o Lucas! Começa a jogar lá mais atrás, boa bola do goleiro Lucas Doutor! Olha aí o Léo Borges, bateu, pegou o Lucas! Caminou o pé do tratamento, Luciano por Pacho, chegou de novo, Lucas! O Léo Borges vai fazer o tratamento, segura o goleiro! Que pesança do Lucas! Ele está mostrando! Bola com a CBF, virada de jogo para o Fernando, sai Lucas para atirar! Cristiano, olha a bola dominada, lançamento do Lucas! Chegou lá Lucas, 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 Lucas! Tomida Lúcais, tira mais uma de lá com pressão, rapaz! Ele nem tem um pé tão grande assim, mas achou espaço pra tirar ela de lá, hein, Bruno? De novo, Lucas! Grande a defesa desse menino que merece essa noite, que merece o reconhecimento, que merece oportunidade. Ele vai partir pra bola, fez o toque mais pra trás, chegou de novo, Lucas, pra cortar parcialmente, vai lá de tapa, ele infarta, bota pra fora. O Bruno Souza, tocando, olha o giro, bateu pro gol, o Léo Borges bateu pra fora, teve quase, quase o gol da fuga. Olha a chegada de novo, lançamento, cai da meta, o goleiro segura o Lucas, em cima dele, em cima dele, em cima dele, na pressão do Pasta, ele pisou o que seria o quarto gol, Bruno Pegonaro. Bruno Souza, bancada do Fernando, o que é bom? Bruno Souza, pro Queco, bateu pro gol, pegou o goleiro. Sucesso. É, mais uma vez, vai descendo aqui, vale a chegada do Lucas, 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 Lucas. Grande, Lucas, passei. Bola tocada pro goleiro Lucas. Bateu de longe. Tá, chegou ele e Luciano ali na tentativa. Olha a chegada da VF, de longe, espalda o goleiro. Lucas, doido, que despedida também. Ó, o Fernando limpou pra bater, Lucas. Boa bola pro Pedro Rey. Puxou na perna esquerda, salvou o goleiro. Olha a bola tocada, defesa do goleiro Lucas. As quartas, Choco. Não tem como isso.